Fala pessoal, começando mais vídeo com vocês, estamos aqui de novo, ó, a gente tá indo pro local vender a droga ainda, mano, ó, falei com vocês, a gente tá na sequência, aqui é o quarto vídeo já, hein, mano, sequência, hein, tio, vai ficar maneirinho o RP, tipo uma sequência legal, mano, vamos conseguir aqui, a gente vai virar astronauta, A gente tá com um carro aqui, o todo branco, tá ligado, que ele ficou até o final, ele falou que o nome dele é branco, a gente tá indo lá poder vender a marijuana, e assim ganhar um XP, ué, vamos, deixa eu chegar lá naquele local lá, caiu vendo as paradas lá, aí a gente troca, ele vai trocar M4 dele com a K que eu tenho. Não sei se tu sabe, mas a bala da, bala da Ignite é a mesma da, da, aí eu te passo a bala de novo, beleza? Demorou, demorou, eu acho que eu tenho uns 150 bala de AK aqui, eu te faço. Aí, aí se me passa a bala de AK, aí eu te passo a bala de M4 também. Ah, é hoje que eu vou virar astronauta. Vai, vai entrar, vai entrar na vida, na vida do crime aí, se eu for que você tava na vida do crime aí, vendo as paradas aí. Eu não sei ainda não, mano, vamos ver essa parada astronauta aí, se der certo. Vamos ver, se não der certo, a gente vai ter que ir pro outro lado, né, mano. Mas aí, se tu, se tu fizer, pra continuar aí no score, eu te passo meio esse score aí. Demorou, demorou. Vou anotar aqui no celular. Não tem problema, mano, é o feedback. Fui do lado aqui, ó, vendo. Tô vendo, tá vendo a carinha ali, né. Top, a gente já tá chegando no local aqui, mano. Estamos chegando no local, vamos vender essa paradinha logo. Vamos ver se a gente vai subir alguma coisa, né, mano. Que essa barrinha aí demora pra subir, velho. Eu tô achando que eu vou ter que comprar mais dele, velho. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, esse pouquinho. Nem a osso, né, mano. O carrinho do cara é bonito demais também, né, mano. Que deu, que deu. O cara sumiu. O cara sumiu, sumiu, sumiu. O que que deu. Eu vou esperar ele aqui, mano. Vou esperar ele aqui, assim que ele voltar, a gente continua ali, mano. Cara, eu vou tentar vender aqui, mano. O cara não voltou ainda, velho. Porra, eu preciso dele aqui, mano. Ele conhece os locais aqui, velho. Eu até esqueci onde que eu tenho que ir, mano. Pra vender essa porra. Ele tá vindo pra cá, mano. Acho que é pra cá, ó. Deixa eu ver se é ali. Eu tô esperando ele responder ali, mano. Tô achando que é aqui, ó. É aqui, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos vender logo essa porra. Barra vender. Level 11. A gente tá pro level 11, hein. Level 11 ganhamos, caralho, 600 mil, mano. Que isso, mano. Ah é, ele passou 2 milhões. Eu vendi a Sniper pra ele. Nossa, quase que eu transfiro pro cara. A gente tá com 5 milhões, mano. Ele tem dinheiro suficiente pra comprar e subir de level lá. Eu não sei se esse leite vai dar certo. Meu Deus. Ô, louco, mano. Pode ir que eu tava te procurando, mano. Eu vendi aqui pro cara aqui a parada. Falta só vender esse leite agora, mano. Vamos lá. Você tá com o seu carro ali, será? Não, tá, ô. Que Deus teve pena de mim. Acho que tá pra ali. Acho que o mecânico que... Sei lá, mano. Sei lá, deve ter dado algum problema no carro, mano. Deve tá ali, 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 ali. É, não sei não. Acho que eu bati tão forte no volante ali que desmaiei. Deu uma apagada, tô ligado. Porra, né? Foi, foi, foi. Aí agora é só vender o leite, mano. Bora lá. E aí, você conseguiu quanto aí? Então, quanto é que você me vendeu a droga, que eu não lembro? Eu vendi por duzentão. Ué, mas eu vendi ali e ganhei seiscentos, mano. Pode ter que te passar uma grana aí. Pra compensar. É, mano, pra compensar. Não, porque é não, porque é não. É assim mesmo, a gente vê resíduo, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Eu vendo mais barato porque eu tô fabricando. Entendi, entendi. Pode fazer sentido. Então, é isso aí, mano. O cara me vendeu, ganho dinheiro em todo. Eu não sei se esse leite vai dar certo, mano. Eu tô achando que a gente vai ter que... Você vai ter que me vender mais um pouquinho aí, mano, tá ligado? Porque... Vamos lá ver essa parada do leite aí. Porque eu não sei se esse leite vai dar certo, não, mano. Cara, é pior que deu certinho, mano. Pra subir de neve. Não sei se ele me parar, nós já ferrou. É, pode crer, tô ligado. Se parar, ferrou mesmo. Eu ainda tô desnonciado, eu tô vindo tonto. Pode crer, foi a batida de carro ali. Daqui a pouco volta ao normal. Ah, é, tem que fazer aquela troca lá, né, mano? Da arma, hein? É, é verdade. Chega lá, que passa, sei lá. Demorou, demorou. Lá na leite lá, a gente vê isso aí. Eu vou por aqui mesmo. Nossa, arranhou o carro todinho. É, cuidado, cuidado. Mas esse aqui, só deu uma arranhadinha. Tá vendo que o motor tá quase arrastando no chão ali, mano. É, é verdade, né? Tá vendo ali. Depois você vai ter que levar pro mecânico, dar uma olhada. Exatamente. Eu sei qual é o nome dessa parada aí, mas... É assoalho, não? Não sei, não, mano. Não é assoalho, não. Assoalho é debaixo do... Do carro. Mas debaixo do motor é outra coisa. Chassi, não? Não. Não sei, não, mano. Não sei onde de carro, não. Macaco hidráulico? Mas eu não sei onde ele falou que... Tá parada debaixo do motor... É o coração do carro, por causa que se... Se tem isso, o motor falha, tá ligado? Se voar, vai lá... Deve ser... É, deve ser uma coisa... Deve ser o coração mesmo, né, mano. Então tem que proteger essa parada aí. É, pra proteger o motor, né? Aí, vambora, hein, vambora. A gente tem que vender essa porra aqui, mano. Tem que virar astronauta, mano. Eu virei astronauta. Aquele carro lá com o seu ponte lá, brother? Aquele carro lá, mano, eu paguei foi... 21, mano. 21kk, mano. Caralho, tá louco. Caralho pra caralho, mano. Te dá o par. Você não comprou usado por quê, brother? Não tinha ninguém... Na moral, na hora ali, eu pensei em comprar usado. Só que eu não tinha ninguém vendendo. Eu terminei de comprar, o cara falou que tava vendendo um carro, mano. Aí eu fiquei doido. Ah, é? Por favor, mano. Porra, na hora que eu terminei de comprar, o cara fala que quer vender um carro, mano. Aí o cara também, né, mano. Não pega a indicação. Fazer o quê, né, mano? Na real, nem eu não sei, tá ligado? O cara falou depois do nada ali. Rapaz, você conhece bastante a cidade aqui, mano. Eu já tô perdido. Não sei nem onde que eu tô. Só sei que eu tô vendo um monte de viatura lá embaixo, tá vendo? Eu tô vendo ali que é a base da rota, cara. Caralho, mano. De viatura ali, mano. De sniper, eles iam pegar todos eles. Trabalhava na rota. Por isso que eu já conheço esse sistema todinho, tá ligado? Ah, pode ver. Você já conhece o proceder aqui, entendi. Já, já, já. O cara era da rota, mano. Quando era da rota, mano. A gente treinava por aqui, tipo, quando eu passei P11, que louco, tá ligado? Entendi. Por isso que eu conheço bastante por aqui, cara. Pode crer, mano. Ah, e é mais fácil de dar fuga também, mano. Exatamente. O cara que tem a região toda na cabeça, já consegue dar umas fugas top. É. Agora eu já sei onde eu tô agora. Só agora. Pois é. Estamos pertinho aqui do leite. O Hilton, o Hilton, aquele tudão que tava com a corredora, mano. Nossa, moço. É, mano. Tá dando arranha. Cuidado. Tomara que essa porra não exploda, mano. Vambora. Ah, merda, mano. Foda, foda. Esse aqui é top, mas você pagou quanto nele? Paguei. Se eu não me engano, foi 41 mil. Tô preusado. Porra, top pra caralho, mano. Amarelinho, pá. Ah, mas essa cor aqui eu tive que pagar pro mecânico consertar, tá vendo? Pra colocar, né? Essa cor não tem na passada, não. Por aqui. O que é o gordão que tava comigo lá, mano? Ele quis sair fora, foi dormir lá no quartinho. Ele quis ir lá no quartinho. Pode crer, né? O gordão lá tava com sono já, né, mano? Tava, tava, tava. O tamanho de gelo dá o cara dando um dinheiro aí pra mim. Aí, vamos ver. Agora é a hora da verdade, hein, mano. Se eu vou ter que comprar mais ou não. A dona Maria tá comprando. Meu carro tá ali ainda. Olha o meu carrinho ali. Pô, fio aqui no meu cabelo, né? Porque isso aqui só tem um bom dinheiro. Vai lá, vai lá. Deixa eu ir lá vender, calma. Deixa eu vender aqui a parada, pá. Ixi, eu falei que eu tinha que coisar mais, mano? Nossa. Aí, mano, acho que vai ter que ter mais uma levinha daquela, hein, mano. Caralho, vamos lá, vamos lá. Bora lá, vamos lá. Caralho, quase, mano. Quase. Foda quanto? Tipo, tá na metade da vida, tá ligado? Peraí, tô ligado. Vamos aí, vamos dar a volta aqui. Vou ter que pegar a mala lá em casa. Demorou, já vou passar o dinheiro aqui já, mano. Deixa eu passar o dinheiro pro cara. Vou pegar mais pra falar. A verdade, torceu aí, ó. Tem 200 mil aí. Tem que passar o dinheiro pro cara, né, mano. Aí, vem que trocar com ele. A gente deu 41 mil, ó, com aqueles leitinhos, mano. Viu a diferença, hein? A droga é dos 600. A droga é dos 600. Não é boa, mano. Baixa esse code aqui, que eu te faço aqui, pelo meu. Demorou, demorou. Depois eu vou comprar um celularzinho melhor ali. Vou baixar essa parada aí. Aí, chegando aqui, tomara que ninguém ganha a sua casa, né, mano. Deixa a casa aberta aí, né. Não é escondida. Não é, mano. Mas aí ninguém vem aqui, não. Ninguém é louco. Ninguém conhece aqui, ó. Pode ir, cara. Tem um mapa aqui do estado todo, do Manau. Do Manau, joelho, desculpa. É, o estado do... Oh, porra. O mapa da cidade toda. Entendi. Só pode ocorrer. Você acha que mais ou menos quanto tempo aí você pegar as paradas? Porra, não. Demora muito, não. Ao mesmo tempo dá aquela hora lá. Relaxa aí. Tranquilo. Só pra... Ah, já começou aí, já, né. Fica aí, fica aí. Deixa eu dar uma checada aqui fora, então. Enquanto você vai fazer ali. Deixa eu ficar aqui fora aqui, dando uma bizoiada. Vai que chega alguém aí. Eu não troquei arma com o cara ainda, mano. Aí, deixa eu ver se... Se chegar alguém aqui, a gente já ajuda ele, né, mano. Porque ele tá lá fazendo o bagulho. Aí a gente tem que ir lá vender, mas aí eu vou pegar meu carro, tá ligado? Depois eu vou descer com meu carro. Porque é lá mesmo que a gente vai pegar o trampo, mano. E aí a gente vai virar astronauta e vamos ver o que vai dar, mano. Aí sim. Astronauta, astronomia, astrologia, astrolofísica. Demorou? Então deixa ele terminar lá. Porque assim que ele terminar a gente volta. Demorou? É nóis, tiozão. Aí, ó. Olha o tamanho do traboco, tio. Bora lá ver se ele já terminou lá. Dá uma checada ali, tranquilo. Vamos ver se ele terminou já, né, mano. Tá ali paradão ainda, mano. Caralho. É, tiozão. Só tem que comprar um PC melhor aí, mano. Pode te ajudar, hein. Não, não tô pegando PC não. Tô pegando aqui debaixo da mesa aqui, ó. Ah, pode crer. Eu pensei que você tava acessando o computador, mano. Não, tá bom. Essa parada aqui debaixo aqui, ó. As parada preta aqui, ó. Os malotes. Pode crer, pode crer. Eu tô vigiando aqui fora. Pode continuar aí, mano. Proteger aqui, né, mano. Se aparecer alguém, ó. Tá, 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 tá. Eu tenho que trocar uma coisa ainda. A gente vai ficar com a M4, mano. De M4, tio. E por que eu passei isso aí pra M4? A gente não ia usar mesmo, tá ligado? A gente vai virar astronauta, tá ligado? Vai viajar o mundo. Eu não sei nem como é que faz. O que acontece com esse trampo de astronauta, mano. Não faço ideia, na real, mano. Eu nunca vi vídeo de nada desse trampo, velho. Então a gente vai ver juntos. Se você também nunca viu, tá ligado? Eu tô vendo a mais morte, é que eu falei, né. Tá ligado. Eu tô ligando aqui, às vezes... Às vezes eu me perco na conta, mano. É que foda. Tranquilo, tranquilo. É melhor fazer a troca aqui, que eu já guardo aqui essa... Ah, você consegue aí? Você consegue fazer a troca já? Sim, calma aí. Vamos fazer aqui. Ele só... Manda aqui pra nós aqui. Já passei pra ele logo a AK e a bala. Agora ele vai me passar a arma. A munição, beleza. E a munição. Só que ele vai me passar pouca munição, né, mano. Deixa eu ver. Eu compro até mais munição dele. Acho que eu vou comprar as munição se tiver aí, mano. Eu compro mais munição. Não, eu te dou aqui a troca, né, mano. Ah, pode crer, pode crer. Pra fazer troca também de munição, vai me dar 150? Será, vamos ver. Vai ser do igual a de, hein. Cadê? Vai, tio. Vai dar 130 balas. Vou te dar, galera. Tranquilo. A troca aqui do total aí. Cara de bunda, né, mano. Ele tem, ó. Olha aqui a boquinha dele. Como é que fica? Parece que chupou limão essa porra, velho. Vai, irmão. Passa essa porca ali logo. Tá demorando muito. Agora sim. Se eu der uns tirinhos ali, você acha que a polícia vem pra cá, não, né? Vem. Não vem não, vem não. Aqui é fechado. Pode ir lá, mano. Tranquilo. Só fazer uns testes. Aí, mano. Vamos fazer uns testes aqui, né? Já que ele falou que essa arma é boa. Até recarreguei aqui agora, pá. Vamos quebrar um vidrinho dele aqui, então, mano. A bala não sai, mano. Eu clico, ó. Cadê as balas, mano? Mano, cadê as balas? Tem que deixar o dedo apertado, velho. Ah, tem que deixar o dedo apertado, mano. Pode crer quantas balas tem. 55, pode dar mais 5 balas. É muito ruim pra mirar com isso aqui. O mouse, ele é muito rápido, velho. Eu ia tentar mexer ali na parada do mouse, mas é muito ruim. Tranquilo, tranquilo. Então, já entendi. Eu tenho que deixar o dedo apertado, velho. Também que a gente treinou antes. Tranquilo, ó. Dizia ali que essa M4 é mais top, né? Usa a bala de sniper, tem que ser, né, velho. É, a bichinha é boa mesmo, essa arminha lá. É, é top pra caralho, mano. É melhor apertado, é. Pode crer, pode crer, mano. Deixa eu ficar aqui fora aqui. O cara tá ali fazendo as paradas, mano. Porra. Demora, hein, 500 droguinhas ali, hein, mano. Caralho. Por isso a gente fica vigiando aqui o território nacional, né, mano. Que é o território nacional no momento, tia. Nossa, se aparece a polícia aqui agora, velho. Ia dar muito ruim, mano. Ia dar muito ruim. Ia quebrar nossos planos. Será que agora a gente consegue, mano? Acho que sim, hein. Agora consigo, mano. Acho que agora vai dar tudo certo. Deixa eu guardar essa arma aqui. Ainda vai sobrar. Se eu colocar um galão de gasolina aqui. Ia, mas vai ser gasolina aqui. Não, acho que faltou que... Deixa eu dar muito tranquilo. Passa, vamos passar ali no leite ali, mano, tá ligado? No leite. Passa ali no leite que eu vou pegar meu carro. Aí eu já vou descendo logo com ele. Se não tem que voltar. Beleza. E acho que só a porta aqui deu problema, não quer fechar a portinha. Pra mim tá fechada. Não pode crer, então. Tá. Aqui você tá com... Um eu vi o visão, acho que tem que ir lá no... Autoforte da Moura. Pode crer, mano. Eu fui no pediatra uma vez, mano. Aí você falou que eu tenho problema de visão. Você vai querer pegar meu X-Cord aí, tá com coisa aí, brother? Sim, 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 mano. Me dá um toque lá no meu X-Cord lá, mano. Beleza, não é fácil. Basta que rapidão vai instalando aí, enquanto ele vai lá pegar teu carro aí. Eu vou te seguir. Cuidado aí que só tem tiros gols aqui, brother. Que só tem bandida. Ah, mas também tá perigoso, tio. Ah, legal, mano. Interessante. Eu sou bem atrás do cara aqui, mano. Antes aí, agora sim, tio. Agora sim. Agora nós vamos fazer o bagulho, irmão. Vamos lá, vamos vender essa parada. Eu tô indo por onde ele tá passando. Aqui dá de boa. Não tem nada de... De anormal o caminho. É que teu carro passou ali, brother. Ah, meu carro passa, mano. Ali tá retinho, tá ligado? Ah, tá. Ali tá retinho. Ah, mano. Tá dando seta, também vai dar seta, né, mano. Tranquilo. Vai dar seta, não dá seta. O carro dele é muito lerdo. Pra gente ver, perto do meu, mano. Eu dou um toquezinho, chegar a 120 já, velho. Se liga. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer um corte aqui. Quando eu chegar no local, eu volto com vocês. Lembra? Seu carro passa aí? Seu carro passa aí? Aonde? Aonde? Aqui passa, passa, pô. Aqui dá para dar volta? Aqui dá, aqui dá sempre. Pra mim, seu carro não tá rebaixado pra mim. Mas tá na mesma altura aqui da parada. Ah, sim. Ali ele ia agarrar, mano. Seu carro passa, seria? Ali ia agarrar, mano. Aí, esse carro. Aí, chegamos aqui no local. Bora vender, mano. Bora vender essa parada logo. Vai, vai lá. Deixa eu vender aqui o bagulho, mano. Mentira! Mentira, mano. Cara, deixa eu te falar que falta um pouquinho de nada, mano. Você não tá acreditando, né, velho? Vem cá, vem cá, que eu te dou aqui de brimbo. Opa, se tiver não, eu te pago. Eu pago. Quanto você tem aí? Não, não podia pagar não, mano. Ô, relaxa. Se dá um mais 10 aqui, eu acho que dá, né? 10? Não, 10 não. 10 acho que não dá, mano. Dez, acho que não dá, mano. Eu compro, mano. Quanto você tem aí? Quanto você tem aí? Não, mano. Relaxa. De graça, cara. Relaxa. É igual o dinheiro, quando o Hulk gasta dinheiro, tá ligado? É, não é o dinheiro, tá ligado? Deixa eu ver se não porta-malas mais aqui, que quase subindo capô aqui do carro. O cara pode o porta-malinha dele, tá pegando mais lá. Deixa ele pegar, né, tio? Falta um pouquinho de nada, mano. Nossa. Ah, caralho. Ia pegar level 12 logo pra pegar essa porra desse... Tô curioso pra saber como é que é, mano. Aí vocês vão saber só amanhã. Vocês só vão saber amanhã, só amanhã, só amanhã. Tranquilão, tranquilão. Tranquilão, tranquilão. Eita porra, ficou puta ali, cara, hein? Vou ver quanto que ele tem. Vai lá, vai lá. Vamos ver se vai dar certo, mano. Acho que agora vai, hein, bro. Aí, caralho. Boa, boa. Agora deu, agora deu, mano. Agora foi, mano. É, mano. Porra. Aí sim, mano. Não, vou te passar uma paradinha aqui. Calma aí, mano. Vou passar uma parada pro cara aqui, mano. Tem um agrado aí, então. Um agradozinho aí, mano. Tem que dar, mano. Eu dei uma ajuda. Faz o seguinte, hein, mano. Você tem meu contato lá? Você consegue me adicionar lá no Xcode? Já fiz a conta lá, mano. Você já entrou aí no grupo da cidade, hein? Já, já. Tem eu lá, já, mano. No grupo da cidade. Então, pera aí que eu vou ver aqui no meu celular rapidinho aqui que mandou... Demorou, demorou. O cara vai me adicionar lá, mano. Vou adicionar o cara pra qualquer coisa e falar com ele, né, velho. O cara tá vendendo um carro por 60kk, mano. Cor rara? Ah, essa cor deve ser rara também. Por isso que ele falou que pagou pela cor, mano. Acho que não tem carro com essa cor, por isso. Pode crer. Então é o seguinte, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. E amanhã a gente vai testar esse astronauta. Demorou? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri